Bom dia a todos. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre HSA, mas mais especificamente uma complicação da HSA, que é a isquemia cerebral tardia. Então a Bruna vai apresentar esse artigo de revisão, foi publicado já tem um tempinho, em 2016, mas ele é bem abrangente. Bom, então vamos lá. Eu sou a Bruna, é do 3 do CN, e esse artigo de revisão que foi publicado na Critical Care fala basicamente sobre o manejo da isquemia cerebral tardia, depois que ocorreu o HSA, a neurismática. Deixa eu apertar aqui. Bom, então a isquemia cerebral tardia, ela é a causa mais importante de mortalidade e é a complicação que mais causa um mau prognóstico neurológico nos pacientes que sofreram uma HSA neurismática. Mas ela é uma complicação prevenível e isso é muito importante a gente ter consciência. Ela acontece frequentemente nesses pacientes, então 30% dos pacientes que vão apresentar a isquemia cerebral tardia e os pacientes que têm maior risco são aqueles que têm uma hemorragia mais severa. Então aqueles que apresentam já hemorragia nas cisternas ou hemoventrículos e que têm sintomas neurológicos graves, aqueles pacientes que já se apresentam em coma, na admissão, por exemplo, são os que têm mais risco de ter isquemia cerebral. Bom, então é até por isso, pelo maior risco de fazer isquemia cerebral nos pacientes que têm maiores sintomas neurológicos que a gente usa primariamente essas três escalas na avaliação do HSA. Então tem a escala ali no canto à esquerda que a gente consegue ver que a escala da Federação Mundial dos Neurocerurgiões, né, dos Neurocerurgiões, que classifica os pacientes de grau 1 a grau 5, sendo que quanto maior o grau, mais comprometimento neurológico o paciente tem. Tem a escala de Hunt-Has, que também é uma escala basicamente sintomática, então também de 1 a 5, quanto maior o grau, mais grave o paciente. E a escala de Fischer, que agora a nova escala é a escala modificada, que classifica a hemorragia subaracnoidea de acordo com o tamanho do acometimento cerebral. Então se é uma hemorragia subaracnoidea espécie, que está presente ali nos ventrículos, o paciente ganha um grau 5, um grau 4, desculpa, na escala, e a gente sabe que o risco dele fazer uma isquemia cerebral tardia também é maior. Gente, tá difícil. Aí. Bom. Desculpa, tá difícil de passar aqui. Ah, na flecha tá indo. Melhor. Bom, então, o primeiro conceito que a gente precisa ter é que vasoespasmo não é a mesma coisa que isquemia cerebral tardia. Então, alguns pacientes com isquemia cerebral apresentam um vasoespasmo, mas não todos. Assim como alguns pacientes com vasoespasmo vão desenvolver isquemia cerebral. Então, o vasoespasmo é basicamente um vasoespasmo anatômico, né? O estreitamento das artérias cerebrais que a gente consegue ver nos exames de imagem. E a isquemia cerebral é um infarto cerebral ou uma deterioração neurológica que o paciente tem posteriormente, depois do momento agudo da HFA. Então, na HFA, 70% dos pacientes vão ter vasoespasmo, mas só 30% deles vão ter uma isquemia cerebral tardia, que pode ou não estar associada ao vasoespasmo. Então, tendo isso em mente, a gente também tem que estar consciente de que tratar vasoconstrição, tratar o vasoespasmo, nem sempre vai melhorar o sintoma neurológico do paciente, porque às vezes eles não estão relacionados. Então, aqui, só para a gente entender um pouquinho o mecanismo primário da patofisiologia da hemorragia subaracnoide. Então, aqui a gente tem uma hemorragia que, além dos efeitos mecânicos, de aumento da pressão intracerebral, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, a isquemia dos tecidos ao redor da hemorragia e a possível hidrocefalia que o paciente pode desenvolver, eu também posso desenvolver mecanismos inflamatórios, que muitas vezes são muito mais importantes do que os efeitos mecânicos da hemorragia. Então, a primeira coisa que eles classificam é a injúria cerebral precoce, que é basicamente por edema cerebral, diminuição do fluxo sanguíneo, eu posso ter trombose da microcirculação também, vasoconstrição, liberação de citocinas inflamatórias, que pode levar a uma, o que eles chamam de depressão cortical generalizada, que é uma reação dos neurônios, basicamente, à isquemia cerebral que está acontecendo ali local. E essa reação neuronal, que seria uma despolarização generalizada dos neurônios, reduz ainda mais o fluxo sanguíneo local e pode aumentar a isquemia. E aí também as mudanças celulares, então diminuição do óxido nítrico, aumento da liberação de potássio, estresse oxidativo que ocorre ali no tecido cerebral, que também causa lesões. Além de tudo isso, eu tenho os efeitos globais da isquemia. Então, eu tenho uma liberação bem importante de substâncias adrenérgicas, que podem levar, então, o edema pulmonar, uma disfunção cardíaca e todos os efeitos sistêmicos da HSA. Então, a HSA não é uma doença neurológica só, ela é uma doença do corpo todo. Então, aqui a gente já consegue ver o mecanismo básico da isquemia cerebral tardia. Então, depois que eu tive a HSA, tive toda essa liberação de citocinas inflamatórias, o que primariamente leva à isquemia cerebral tardia? Então, a primeira coisa que a gente fala muito, que é o que a gente sempre lembra, é o vasoespasmo angiográfico, o vasoespasmo anatômico que a gente consegue ver nos exames, basicamente pela liberação de hemoglobina ali nos tecidos e pelo estresse oxidativo que isso causa. Mas, um dos mecanismos que tem sido estudados mais atualmente é essa depressão cortical generalizada, essa despolarização dos neurônios ali no local de isquemia, por vários fatores, liberação de potássio, hemoglobina, a inibição do óxido nítrico sintetase, que leva a essa despolarização cortical generalizada e leva a uma vasoconstrição e mais isquemia. As complicações neurológicas tardias também estão associadas. Então, um paciente que faz alguma crise convulsiva, que faz hidrocefalia, também tem mais risco de fazer isquemia cerebral tardia. E as complicações sistêmicas também, né? Se eu tiver um paciente que potência ou reduzo o fluxo sanguíneo e também faço isquemia. Então, como que eu previno a isquemia cerebral tardia? A primeira coisa que a gente lembra é sempre do nimodipino. Então, o nimodipino é a única droga que pode melhorar o desfecho na HSA, mas ela não vai alterar o vasoespasmo, então não tem nenhum efeito mecânico que a gente consegue ver no nimodipino. E o uso do nimodipino vem desse estudo que foi publicado lá em 1987 no British Journal, que eles deram nimodipino para os pacientes com HSA. A gente consegue ver aqui embaixo que foram 554 pacientes que foram recrutados entre 85 e 87. O estudo foi um estudo bem, com bastante força, porque foi um estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado e com intenção de tratar. Então, eles deram nimodipino 60mg de 4 em 4 horas e viram que isso reduziu o infarto cerebral nos pacientes e melhorou o desfecho, principalmente a mortalidade. Então, a partir desse estudo lá de 87, a gente usa o nimodipino 60mg de 4 em 4 horas até hoje, mas sabendo que não tem nenhum efeito anatômico provado. A gente sabe que melhora o desfecho, mas a gente não sabe como. E aí, outras formas de prevenir a isquemia cerebral tardia são as formas básicas que a gente tem de prevenir a injúria secundária num paciente neurocrítico. Então, a gente sabe que o paciente neurocrítico, pela liberação de citocinas inflamatórias, ele pode fazer uma prioridade excessiva e elevação do ADH, levando a uma CIAD. Então, eu sempre tenho que tentar manter esse paciente normovolêmico. E se o meu paciente está fazendo hiponatremia, eu posso usar fludro cortisona para tentar reter um pouco mais de sódio ou também corrigir as hiponatremias sintomáticas com salina hipertônica. Bom, então, eu tenho um paciente com HSA, eu vou prevenir a isquemia cerebral tardia, dando nimodipino, deixando ele normovolêmico, cuidando do sódio. Mas como que eu vou identificar essa isquemia cerebral nos meus pacientes? Então, naqueles pacientes que estão acordados, que eu tenho um exame neurológico confiável, essa é a melhor forma de suspeitar da isquemia cerebral. Então, através do glasgo e avaliando a tensão e a concentração, com as mesmas escalas de delírio, por exemplo, eu posso avaliar isso. Mas, apesar do exame clínico dar indícios de que o meu paciente pode estar fazendo isquemia cerebral, 20% dos pacientes com isquemia cerebral não tem nenhum sintoma. Então, muitas vezes eu não vou nem diagnosticar isso. E, além disso, se eu suspeito de isquemia cerebral, eu vou fazer um Doppler transcraniano nesse paciente, 40% desses pacientes com isquemia cerebral não tem alteração do Doppler. Então, a alteração que a gente mais procura é da velocidade de fluxo da artéria cerebral média, mas 40% deles não mostram alteração. Então, de novo, corroborando que não existe uma relação clara entre vasospasmo e isquemia cerebral tardia. Então, eu posso suspeitar pelo exame clínico, mas naqueles pacientes que eu não consigo fazer o exame clínico, eu posso abrir mão de uma imagem vascular. Então, geralmente a gente sabe que a maior incidência de isquemia cerebral é entre o quarto e oitavo dia. Então, eu posso fazer uma angiografia cerebral para procurar vasospasmo e uma angiotomografia. Mas, muitas vezes eu vou identificar o vasospasmo e o meu paciente não está fazendo isquemia cerebral ou o contrário. Então, sempre nesses exames, o que eu procuro é uma redução do diâmetro do lúmen das artérias que seja maior do que 50%. Para procurar isquemia cerebral, eu posso fazer imagens de perfusão. Então, o que a gente mais usa é a ressonância. E um artifício muito bom e muito interessante é a eletroencefalografia. Já que vai alterar o eletroencefalograma mais precocemente do que os sintomas, né? Então, aqui a gente consegue ver uma tabela dos exames que a gente tem para tentar identificar isquemia cerebral. Então, aqui o primeiro que ele fala é a eletroencefalografia. Depois eu posso fazer o doper transcraniano. O que a gente mais procura é uma alteração da velocidade de fluxo da artéria cerebral média. Se ela for maior do que 120 centímetros por segundo, sugere vasospasmo. E se for maior do que 180, é uma alta probabilidade. Eu posso lançar mão de monitores que identificam o fluxo sanguíneo cerebral ou da oximetria do bulbo jugular. Mas o que é mais precoce, que eu consigo identificar mais precocemente a isquemia cerebral pelas alterações das substâncias ali secretadas pelas células, pelos neurônios, é a tensão de oxigênio no tecido cerebral ou a microdiálise cerebral, que vai identificar o lactato e o piruvato. E essa relação lactato-piruvato é que altera mais precocemente nos pacientes que estão sofrendo uma injúria cerebral. Nesse caso, a isquemia cerebral tardia. E o tratamento? A gente não tem tratamentos, assim, de primeira linha que alterem muito o prognóstico do paciente. Então, o que eu tenho que tentar fazer nesse paciente que tem uma isquemia cerebral tardia? A primeira coisa é induzir a hipertensão para tentar manter um fluxo sanguíneo cerebral e otimizar a volemia do meu paciente. Então, se ele estiver hipovolêmico, eu tenho que atingir uma normovolemia. E, claro, chegar só na normovolemia. A gente sabe que hipervolemia, pior o desfecho dos pacientes em geral. Depois, se isso não foi suficiente para reduzir os sintomas do meu paciente, eu vou para as terapias de resgate. Então, as terapias de resgate que a gente conhece é a terapia endovascular. Eu posso angioplastar os vasos que estão com vasoconstrição por balão ou posso fazer vasodilatadores intra-arteriais. Eu posso tentar melhorar o débito cardíaco para melhorar o fluxo sanguíneo cerebral e otimizar o HB para tentar melhorar a oferta de oxigênio para o tecido cerebral. E, já nas terapias de resgate de segunda linha, eu posso tentar uma hipotermia terapêutica, mas nada disso é comprovado. Vasodilatadores intra-arteriais, salina hipertônica, diversor de fluxo ou até um balão intra-órtico para tentar melhorar o débito cardíaco do paciente. Então, esmiuçando um pouco mais. O que eu vou fazer? Meu paciente está com isquemia cerebral tardia, rebaixou. Eu tenho que induzir hipertensão. Então, o máximo que é recomendado é que a pressão sistólica fique entre 160 e 180 para tentar manter uma pressão de perfusão cerebral em torno de 70. E o meu objetivo é a resolução dos sintomas neurológicos que o paciente está apresentando. Se não melhorar em 30 minutos, eu posso tentar aumentar ainda mais a pressão arterial do paciente, chegando ao máximo de pressão de perfusão de 120, uma PAM de 140 ou uma sistólica de 220. Se o meu paciente melhorar os sintomas, eu mantenho essa pressão por 24 a 48 horas até ele estabilizar. Se ele não melhorar, eu posso tentar otimizar a hemoglobina. Então, os estudos sugerem que nos pacientes neurocríticos seja mantido uma hemoglobina em torno de 8. Há muita controvérsia quanto a isso, mas é isso que o artigo orienta. E nos pacientes que já têm algum sinal de isquemia cerebral, que a hemoglobina seja em torno de 9 a 10. E aí eu vou para a terapia endovascular, que eu posso fazer uma angioplastia por balão. Então, uma terapia mecânica nos pacientes que apresentam vasoespasmo. A angioplastia por balão, a gente sabe que só chega em artérias que têm um calibre bom. Então, a carótida interna, a vertebral, a basilar, os segmentos M1 e M2 da cerebral média, e o A1 e o P1, então da anterior e da posterior, pode ser feito angioplastia com balão. E muitas vezes eu associo vasodilatadores intraarteriais, que podem ser feitos nessas artérias de grande calibre, mas são utilizados principalmente nas de pequeno calibre, porque não dá para fazer angioplastia com balão nessas artérias. Então, o que ele sugere é a nicardipino ou o verapamil. Aqui a gente usa muito o meu rinone também, né? E é isso. Muito bem, parabéns, Bruna. Muito boa aula mesmo. Excelente. Bom, acho que você foi muito completa, assim, não tenho tantas coisas para agregar, mas uns pequenos comentários só, então, sobre a isquemia cerebral tardia. Então, assim, é por conta dela que a gente segura os pacientes com HSA tanto tempo na UTI. Então, geralmente, a maioria dos nossos pacientes, eles chegam com pacientes com um anti-resum, um, dois, no máximo três, e são pacientes que, ao longo dos dias, estão hemodinamicamente estáveis, não tem nenhum déficit focal, não tem nenhuma outra alteração, mas, ainda assim, eles ficam na UTI por um longo tempo e algumas pessoas acabam perguntando e se questionando por que esse paciente ainda está aqui. Então, é por isso. A gente sabe que o vasospasmo, ele começa ali, ter o seu pico do sétimo ao décimo dia, indo até o décimo quarto. Então, a gente considera segurar esses pacientes na UTI até o décimo quarto dia, porque, a partir de então, o vasospasmo vai ser regredido, se ele acontecer. É pouco provável que um paciente que, lá no décimo dia, não apresentou nada de alteração no dobler, venha apresentar a partir de então. Mas, por segurança, esses pacientes acabam ficando 14 dias na UTI. E é uma segurança para o paciente e para a gente também e para a equipe. Bom, como a Bruna falou, não é porque o paciente tem o vasospasmo ou não tem o vasospasmo que ele vai ter ou não isquemia cerebral tardia, tá? Mas, essa correlação, ela não deixa, a gente não pode ignorar, né? Então, a gente precisa deixar esse paciente monitorizado e precisa fazer doper continuamente, porque, embora a correlação não seja de 100%, se o paciente começar a apresentar alteração no dobler, é algo que vai lhe chamar a atenção e aumenta também a chance dele acabar evoluindo com a isquemia cerebral tardia. E como que você vai diagnosticar ela na parte clínica? Como um déficit focal mesmo. Então, é um paciente que está ali por um AVC hemorrágico, que, naquele momento, pode não ter nenhum sintoma da parte do AVC mais, e está ok, glasgow 15, sem déficit. E, de repente, ele tem um evento súbito. De repente, ele tem um déficit focal ou uma perda de glasgow de pelo menos dois pontos. E é esse o paciente, então, que você vai considerar com o diagnóstico da isquemia cerebral tardia. O que a gente vai fazer por primeiro é a hipertensão, que é o que a gente tem, então, de mais comprovado. Como ela vai acontecer numa fase ali de alguns dias já de internamento, esse paciente, muito provavelmente, já foi tratado do aneurisma, né? Então, você vai poder induzir hipertensão nele de uma forma segura, sem se preocupar tanto com o ressangramento, porque esse ressangramento, ele é principalmente ali nos primeiros dois ou três dias, e é onde a gente já encontrou o aneurisma e já tratou o aneurisma. Então, você vai induzir hipertensão de forma clássica, tratando ele como um AVC isquêmico mesmo. Então, o nosso álbum sobe. A nossa pressão sistólica, que até antes era até 160, para evitar ressangramento, agora a nossa pressão sistólica pode chegar em 180 ou 220. E você vai induzir hipertensão das formas como a gente faz normalmente. Você pode fazer reposição polêmica nesse paciente, se você achar que ele precisa de hidratação, ou você vai começar uma droga vasativa, e, de preferência, a nossa primeira escolha, a noradrenalina. Se, induzindo hipertensão, esse paciente não melhorou, não teve reversão do DASH, você tem que considerar e estudar ele angiograficamente na hemodinâmica. E aí, lá na hemodinâmica, se tiver alguma coisa que eles possam fazer para tentar ajudar, seja uma terapia com balão ou um vaso dilatador intra-arterial, que, como a Bruna falou, aqui eu costumava fazer milrinone, ele será feito. Esse paciente, então, volta para a UTI, e aqui na UTI a gente vai manter o cuidado de um paciente com um AVC esquema, né? Tentando melhorar a perfusão daquela região que está mal perfundida, e garantindo que esse paciente melhore do DASH. Então, a gente vai manter a droga vasativa, se ele usou milrinone intra-arterial, de preferência a gente vai manter aqui na UTI também, pelo menos por algumas horas, e a dose de milrinone, nesse caso, se a gente usar ela aqui na UTI em Bomba, é uma dose mais alta do que a gente usa no paciente da cardíaca. Então, são doses que excebem o 0,75, podendo chegar até 1,25 micrograma de quilominuto. Então, é um paciente que vai ficar com doses mais altas. Se esse paciente evoluir com hipotensão por conta da terapia endovenosa com o inotrópico, você associa, se ele já não tiver com droga vasoativa, vasopressora, né? Você pode associar, então, a noradrenalina, nesse caso. Se o paciente fizer hipotensão com o uso do nimodipino, 60 miligramas, você pode considerar reduzir a dose pela metade. Então, se nem todo mundo vai tolerar 60 miligramas, e essas 60 miligramas, elas podem fazer hipotensão, você reduz para 30 e deixa de 4 em 4 horas. Não tolerou, você pode tentar espaçar um pouco mais, deixar 30 miligramas, 6 em 6, ou 8 em 8. Mas esse paciente vai precisar continuar com o nimodipino até o D21. Outras coisas que antigamente eram faladas, que é a terapia dos 3Hs, né? Então, a gente já viu que isso não vale fazer hiperbolemia no paciente, é ruim. Então, a única coisa mesmo da terapia dos 3Hs é a hipertensão. O que mais? Esse paciente é um paciente que nos preocupa bastante, porque muitas vezes ele interna mesmo na UTI, com essa HSA, mas totalmente sem déficit, sem nada. E aí, aqui dentro, ele pode evoluir com alguma coisa que vá piorar muito o desfecho e a funcionalidade desse paciente. Então, é por isso que a gente procura tanto, é por isso que a gente faz tanto doper nos pacientes, que a gente investiga eles tanto e a gente segura eles tanto tempo aqui na UTI. Em relação ao doper, acho que é um exame excelente, né? Então, quem tem um ultrassom, mesmo que a gente não consiga janelas ideais e nem um treinamento do próprio médico neurologista que faz o doper e o doper oficial, mas a gente, tendo o ultrassom dentro da UTI, conseguimos também avaliar os vasos cerebrais e poder ver a alteração de fluxo e com isso também manejar a droga vasoativa, sabe? Então, naquele paciente que talvez esteja, teve uma HSA mais importante, puxer 4, ele está em coma, você consegue monitorizar ele com o ultrassom para ver o fluxo e tentar titular um pouco de droga vasoativa que seja ideal para esse paciente. Porque nem sempre o paciente vai responder igual, né? Igual o outro ou da mesma forma. Às vezes o paciente precisa de uma hipertensão maior ou um pouco menos para ter um fluxo mais adequado. E é um paciente que perdeu a sua autorregulação cerebral por conta dessa HSA. Então, o uso do ultrassom pelo doper na UTI também nos ajuda a institulando as doses especiais para aquele paciente, para garantir que ele tenha um melhor fluxo. Acho que era isso, na verdade. Gente, vocês têm alguma dúvida? Não, nada. Todo mundo sabendo tudo? Então, beleza. Doutora Álvaro. Bom, primeiro que esse capítulo é muito bonito mesmo, né? Ele é um capítulo curto. O Stephen Meyer é um neurointensivista muito inteligente, muito especial. Umas figuras... Ele foi bastante bem apresentado e resumido pela Bruna. E depois, comentado com você, tenho pouca coisa mesmo para poder acrescentar, mas eu queria enfatizar algumas coisas, que talvez seja a área mais desafiadora e importante para um médico intensivista na hora que vai cuidar de um doente com hemorragia subaracnoidea, né? Ele é uma responsabilidade quase que total o do intensivista, do neurointensivista fazer o diagnóstico e fazer a profilência, o diagnóstico e o eventual tratamento da isquemia cerebral no dia. Doutora Álvaro. Eu diria que os doentes que sobrevivem, aqueles doentes que sobrevivem e que chegam dentro da unidade de terapia intensiva, mais ou menos uns 25% desses doentes morrem antes, aqueles que sobrevivem, mais ou menos metade dos doentes vão ficar com déficit neurológico significativo. E a maior parte do déficit neurológico significativo, metade dos doentes que recebem o doente da UTI, eles são devidos à isquemia cerebral tardia. Então, a isquemia cerebral tardia, ela precisa ser colocada mesmo embaixo do braço. O problema é que ela não foi completamente resolvida. Os estudos de magnésio, com bloqueador de endotelina, deixavam muito claro que essas drogas podem diminuir o vasoespasmo, mas não diminuem a isquemia cerebral tardia. Então, eles foram um visor de águas em mostrar que tanto o vasoespasmo quanto a isquemia cerebral tardia são marcadores de uma lesão endotelina difusa, inflamatória, que leva à isquemia, que está diretamente relacionada com o vasoespasmo arteriográfico, que muitas vezes se identifica, pode ser diminuído por essas drogas, mas que não diminuiu significativamente a isquemia cerebral tardia. Então, quanto mais sangue dentro do espaço subaracnoideu, mais lesão endovascular, mais arterite, mais endotelite, uma disfunção microcirculatória, esses doentes terão, principalmente nos territórios das artérias mais inflamadas, principalmente nos territórios das artérias que têm mais chance de fazer vasoespasmo, mas a lesão mesmo, mais intensamente, ela está localizada lá na microcirculação, lá à distância, e a gente ainda não tem um tratamento ideal para isso. A única coisa que a gente pode fazer é eventualmente proteger o cérebro com a utilização de um bloqueador de canal de cálcio, que é o que a NimoDip faz, ela protege a célula, que pode ser um efeito pequeno, só demonstrado quando você coloca centenas de doentes numa corte, esse efeito, embora pequeno, é de uma droga relativamente barata, fácil de ser feita, e praticamente com poucos efeitos colaterais. Então, acho que isso que tornou a NimoDipina uma droga vencedora, mesmo que ela tenha um efeito pequeno em proteger o cérebro, a isquemia cerebral tardia, e o grande benefício é de que ela é fácil de ser feita, poucos efeitos colaterais e barata. Outra coisa que pode ser feita, como vocês ressaltaram, é aumentar a pressão arterial e aumentar a pressão de perfusão, para que essa microcirculação possa ter um fluxo ainda considerável sem fazer isquemia. alguns poucos doentes podem ser identificados na prática clínica como sendo doentes que têm um déficit neurológico mais grave, quando se leva para a hemodinâmica rápida, tem um espasmo arteriográfico importante naquele território. Esses doentes a gente pode imputar de que aquele vaso espalho mais grave numa determinada artéria, ele esteja causando uma diminuição de fluxo considerável, sendo a causa da isquemia. Aí esses doentes merecem, eventualmente, muito provavelmente, porque não tem grandes estudos, os estudos são mais descrições de casos, de que esses doentes merecem um tratamento endovascular rápido, para fazer controle do vaso espasmo com droga e, eventualmente, com algum procedimento com angioplastia, com estente, e quando isso é possível em um ambiente desenvolvido em que tem essa possibilidade. Mas esse doente tem ganho com isso, se ele for identificado rapidamente, leva para o laboratório de hemodinâmica, faz a arteriografia, vê que o espasmo severo está relacionado com a área de isquemia e, eventualmente, daí um tratamento endovascular, uma estabilização para esses doentes que possam fazer sentido. Isso, obviamente, em casos relacionados. Muita gente acha que o grande trunfo vai ser a gente compreender mesmo qual é a incidência, a frequência e a relação com a isquemia da despolarização alastante que ocorre nesses doentes. Essa despolarização é uma situação clínica muito conhecida já há 60, 70 anos na neurologia. Ela está, eventualmente, relacionada, por exemplo, com enxaqueca e com outras doenças biológicas. O problema é que ela não é diagnosticada através de eletroencefalografia. Ela precisa ser diagnosticada através de eletrocorticografia. São pequenos eletrodos corticais com a cabeça aberta em que você identifica essa despolarização lentamente alastrante 1, 2 centímetros por segundo, mais ou menos, que eleva o consumo do oxigênio cerebral pelo fato de estar informado esse neurônio numa situação em que há uma diminuição da oferta de oxigênio. Então, quando se conseguir, eventualmente, se fazer o diagnóstico de uma forma menos invasiva dessas despolarizações alastrantes e puder eventualmente a gente identificar alguma droga que possa controlar isso, isso eventualmente talvez seja assim a linha de maior desafio para poder controlar esse efeito cerebral. Não tem muito para ver, mas é a linha de investigação talvez mais importante para os próximos anos no brachnoide e na isquemia cerebral tardia. Muito bom, legal, obrigado, parabéns. Obrigada, doutor. Acho que é isso, então, gente, semana que vem a gente não vai ter a aula, doutor, porque vou fazer minha prova de título. Acho que na semana que vem e daí na outra semana, que é a semana do CBMI, também nós não teremos reunião. Ah, é verdade, tem. E até para a gente poder se concentrar e poder fazer um bom CBMI todo mundo, a gente volta depois do dia 15, tá bom? Então, tá bom. Beleza, então. Obrigada. Obrigado, Bruno. Até mais.